Perguntas em alemão super frequentes na imigração. O que eu separei para você vai te ajudar a resolver os problemas do dia a dia de uma maneira mais fácil. Tudo bem com vocês? Meu nome é Ravilli e eu te ajudo a resolver os principais problemas do dia a dia em alemão de uma maneira simples e eficiente. Hoje a gente vai abordar um tema muito, muito importante que é oito frases, oito perguntas em alemão muito utilizadas, muito frequentes na imigração. Beleza? Então esse tema realmente é uma grande oportunidade de você conseguir resolver seu problema de uma maneira muito mais assertiva no setor de imigração. Para você morar num país que fala alemão, você vai precisar passar pela imigração, não tem para onde correr. Claro, tem exceções, mas de uma forma geral você que fala português, que é brasileiro ou brasileira, a maior parte de nós brasileiros a gente não tem passaporte europeu, maior parte. E aí você vai precisar passar pela imigração para realmente resolver um problema, renovar seu visto, pedir um passaporte, solicitar o primeiro visto como estudante, mudar de visto, enfim. Existem várias situações que você precisa resolver no departamento de estrangeiro, no setor de imigração. E hoje a gente vai aprender aqui frases, perguntas que você vai utilizar no setor de imigração. Beleza? Para requerer aquilo que você precisa. Por exemplo, uma vez eu fui sozinho no setor de estrangeiro. Na verdade a primeira vez eu fui sozinho. E quando eu fui sozinho a primeira vez eu não sabia falar alemão direito. E aí realmente eu fui muito, muito maltratado porque eu não sabia falar alemão direito. E a pessoa falou em alemão que era para eu vir com a outra pessoa, que ela não era obrigada a falar inglês ou coisa assim. Eu entendi mais ou menos. E quando eu voltei depois, foi com uma pessoa. E ali nos próximos meses que eu tinha que voltar lá com uma certa frequência, eu voltei acompanhado. E realmente é aquela sensação, você voltou acompanhado e você fica dependendo dos outros. Às vezes a pessoa não pode te ajudar naquele dia que é o seu agendamento. E aí você fica um pouco agoniado. Um pouco agoniado não, na verdade você fica muito desesperado porque você tem um problema para resolver. Uma situação de vista para resolver e não tem ninguém para ir com você. Então realmente é muito ruim. Depois que eu comecei a ir sozinho, eu utilizei técnicas justamente para facilitar o meu entendimento quando eu estivesse lá. E essas técnicas eu vou passar para vocês hoje. Beleza? Você pode ir sozinho. Você consegue ir sozinho. Claro, se você estiver na primeira semana de alemão, vai ser mais desafiador. Mas se você já está há algum tempo se dedicando ao idioma, você consegue ir sozinho ou sozinha para o setor estrangeiro se você estudar da maneira correta. Se você realmente pegar o vocabulário ali que é mais frequente naquele setor e dominar esse vocabulário. Além disso, você pode até dominar melhor. Você pode fazer melhor. Você pode dominar o vocabulário que é específico para o teu caso. Entende? Então vamos lá. O tema de agora é oito perguntas em alemão superfrequentes na imigração. Eu vou falar aqui duas frases e vocês vão falar para mim o que é que isso significa em alemão. Beleza? A primeira frase é a seguinte. Ich habe meinen Ausweis verloren. Qual é o significado dessa frase? É uma frase muito importante, eu já passei por isso, inclusive, não quero que você passe por isso. Mas qual o significado dessa frase? Que você pode precisar em algum momento ou já precisou. Ich habe meinen Ausweis verloren. Enrique colocou perdi meu visto, obrigado pela contribuição, não necessariamente o verbo se acertou, Mas não seria o visto, na net colocou perdi minha identidade. Exatamente. Henrique, então a palavra crucial aqui nessa frase é Ausweis. Ausweis é uma palavra básica, muito importante nesse contexto de imigração e tudo mais. Não só no contexto de imigração, né? Sei lá, a polícia te aborda, vai pedir sua identidade. Se você vai no supermercado comprar uma bebida alcoólica e a pessoa achar que você é menor de idade, vai pedir sua identidade. Então existem várias circunstâncias ali do dia a dia, nas quais as pessoas podem requerer que você mostre sua identidade. Então saber a palavra identidade em alemão é essencial, é crucial, né? Então eu vou digitar para vocês aqui a frase para facilitar, ó. Ich habe meinen Ausweis verloren. Tá aí. Ich habe meinen Ausweis verloren. Beleza. Aí, imagine só que você agora está num setor estrangeiro. Você está lá e você vai resolver esse problema porque isso realmente aconteceu com você. Você perdeu sua identidade. A próxima pergunta que você pode fazer é a seguinte, ó. Was muss ich tun? Então já podem pensar no sentido aí, ó. Was muss ich tun um... Was muss ich tun? Um einen neuen zu beantragen. E aí, qual o sentido dessa pergunta? Was muss ich tun um einen neuen zu beantragen? E aí, qual o significado? Então, esse R aí você não vai pronunciar. Você vai fazer esse R com som de A. E o V com som de F. Então, FEA. O que posso eu fazer para conseguir uma nova? Ainda não. O que devo? Já melhorou. O que devo fazer para recuperar? Não. Também não. Mas obrigado pela contribuição. É importante aqui. A gente está aqui para aprender. Mendes colocou o que eu devo fazer para solicitar um novo. Acho que tem um erro de digitação aí, mas é isso que você falou, né? O que preciso fazer? O que devo fazer? Para solicitar exatamente. Então, beantragen seria nesse sentido de solicitar. O que devo fazer para solicitar uma nova, né? Porque em português seria identidade, seria uma palavra feminina, né? A identidade. Mas é isso. Você colocou um novo porque em alemão, né? É uma palavra masculina. Beleza. Então, está aí, gente. É muito importante saber disso aí, beleza? Deixa eu ver o negócio do meu roteiro aqui rapidinho. Beleza. Então, preste atenção aqui. Você sabe falar em alemão identidade, carteira de identidade? Essa palavra-chave, ela é muito importante no dia a dia, em várias situações, vários contextos. Então, imagine só que você perde sua identidade e você tem que ir no setor de estrangeiro para solicitar uma nova identidade, por exemplo, porque você perdeu. Ou você tem uma carinha de novo ou de nova, vai no supermercado comprar uma bebida alcoólica e a pessoa te pede identidade porque ela acha que você é menor de idade. Ou você, por exemplo, está ali perto de uma briga no centro e tudo mais, a polícia acha que você está envolvido ou envolvida e pede sua identidade. Então, realmente é uma palavra-chave muito importante no dia a dia. Eu mesmo já perdi minha identidade aqui na Alemanha e precisei no setor de estrangeiro para solicitar uma identidade nova. Então, como é que você fala em alemão algo do tipo assim, perdi minha carteira de identidade? O que devo fazer para solicitar uma nova? É muito importante que você conheça essa frase. E aí, no método ADD, a gente direciona a tua atenção para aquilo que é extremamente crucial na comunicação. Se você quer falar, eu perdi minha identidade, é indispensável que você saiba duas palavras de cara. Identidade e o verbo perder. Então, identidade, ausweis. Ausweis. Perder, verlieren. Verlieren. Muito importante isso. O próximo passo é você saber formular isso no passado. Porque você não está falando, eu perco minha identidade. Você quer falar no passado. Então, você vai precisar falar algo do tipo, ich habe meinen ausweis verloren. Eu perdi minha identidade. A próxima frase que você precisa falar é a seguinte, o que eu tenho que fazer para solicitar uma nova? E em alemão é muito importante que você saiba falar isso também para fazer esse requerimento de uma forma completa. Você pode falar o seguinte, was muss ich tun um eine neue zu beantragen? É o que eu devo fazer para solicitar uma nova. Então, se preparando da maneira correta, focando naquilo que você precisa utilizar no dia a dia, você acelera seu aprendizado de alemão. Então, a gente está aqui para te ajudar a resolver os principais problemas do dia a dia de uma maneira mais simples e eficiente. Show de bola. Vamos continuar? Ah, segunda. Olha a segunda. Eu vou falando e vocês colocam o sentido aí, tá? Ó. Mein Wiesum läuft bald ab. Essa é a frase. Mein Wiesum läuft bald ab. É uma frase muito importante. E aí, qual o sentido dessa, dessa frase? Mein Wiesum läuft bald ab. Kiefer, você vai aprender isso hoje. Pode ficar até o final da live que você vai aprender. A gente vai tratar esse tema também de Aufenthaltsstitter. Beleza? A gente vai tratar esse tema um pouco mais para frente. Vamos lá. Meu visto vence em breve. Meu visto vai vencer em breve. Muito bom. Muito bom. Meu visto vence em breve. Mein Wiesum läuft bald ab. Meu visto vence em breve. É corretíssimo. E aí, você quer falar, você quer falar isso, né? Que, ah, meu visto vence em breve. Mas só que você está no setor estrangeiro. Então, você tem uma pergunta ali a ser feita. Que é a seguinte. Wie? Deixa eu olhar aqui no meu roteiro. Como é que eu formulei a pergunta. Wie kann ich... Wie kann ich es... Fer... Längen... Fer Längen Lassen. Qual o sentido dessa pergunta? Não pense de forma literal, porque vai ficar um pouquinho estranho em português. Mas, foque no sentido. Wie kann ich es... Fer Längen Lassen. E aí, qual o sentido... Dessa pergunta? Como posso prolongar meu visto? Wie kann ich es... Fer Längen Lassen. Muito bom. Muito bom. Não é uma tradução ao pé da letra, né? Porque em português a gente acaba construindo de uma forma ativa. Em alemão está na forma passiva. Mas... Muito bom. Show de bola. Como posso prorrogar meu visto? Muito bom. Funciona também. Beleza. Como posso prorrogá-lo? Correto. Muito bom. Muito bom. Então, frase muito importante, né? Pergunta muito importante ali nesse contexto de setor de estrangeiros, de imigração e tudo mais. Então, preste atenção aqui. Nesse exato momento, o teu visto pode estar chegando ao final e você precisa chegar no setor de estrangeiro e falar o seguinte. Meu visto vence em breve. Como eu posso renová-lo, né? No método ADD, você aprende frases de sobrevivência, como essas que eu falei pra você aqui, né? Meu visto vence em breve. Como posso renová-lo? Nesse contexto aqui, dois verbos são muito, muito importantes. São duas palavras-chave essenciais pra você conseguir montar essas frases. O primeiro verbo é o verbo vencer. Como é que é o verbo vencer em alemão? Que tá na frase que eu falei, né? O verbo vencer em alemão é aplauf. Aplauf. Como é que é o verbo renovar? Renovar, no caso, um visto. Você pode usar o verbo verlengan. 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 Então, é muito importante que você tenha essa visão pra que você acelere seu aprendizado. Pra você falar assim, ó, meu visto vence em breve, você pode formular da seguinte forma. Mein Wissum läuft bald ab. E pra falar como posso renová-lo, você pode falar o seguinte. Wie kann ich es verlängern lassen? Beleza? Então, tenha esse olhar. Tente criar essa consciência de ter um olhar mais inteligente quando você estiver estudando alemão, porque isso vai fazer você acelerar seu aprendizado, né? Se você se preparar da maneira correta, focando em aspectos mais práticos e ter esse approach, né? Realmente se conectar com o assunto de uma maneira gradativa, pensando em palavras-chaves, você consegue aprender o alemão do dia-a-dia de uma maneira muito mais simples e eficiente. Vamos lá. Continuando. A gente tem aqui, ó, agora, eu vou falando e vocês vão pensando no sentido, beleza? Ó. Essa palavra é muito importante, né? Ich habe die Ausländerbehörde kontaktiert, aber noch keine Antwort erhalten. Você pode falar erhalten ou bekommen, tanto faz. Vamos lá. Qual o sentido... Deixa eu fixar essa mensagem aqui. Essa mensagem não, essa frase. Vamos lá. Qual o sentido do que eu escrevi agora? Ich habe die Ausländerbehörde kontaktiert, aber noch keine Antwort erhalten. Qual o sentido? Qual o sentido dessa frase? O que é que vocês estão achando desafiador nessa frase? Vamos lá. O Gui falou o seguinte. Falei com eles, mas ainda não tive resposta. Mas eles quem? Eles quem? Essa palavra grande aí, você pode traduzir como? Vamos lá. Mendes. Falei com o setor imigratório, mas não tive resposta. Muito bom. O Gui, essa palavra grande aí é uma palavra chave, é uma palavra importante. É o nome do setor. Sabe quando você fala em português assim, ó? Departamento de não sei o que lá. Setor de agricultura. Setor disso, setor daquilo. Ou mesmo departamento. Você pode traduzir de várias formas, desde que você entenda o sentido. Isso aí você pode traduzir como departamento de estrangeiro. Setor de imigração. É o órgão do governo responsável pela emissão de vistos e assim por diante. É muito importante, né? Então, você que é estrangeiro, que mora num país que fala alemão, é importante que você conheça essa palavra. Óbvio. E provavelmente você já conhece, você mora aqui. Se você ainda não mora, já realmente aprenda agora, porque você vai precisar ir nesse setor algumas vezes pra resolver burocracias. E aqui, nessa live, a gente tá te ajudando a resolver algumas burocracias, né? Com temas distintos aqui, frases diferentes. Então, beleza. Gente, presta atenção aqui. Se você mora num país que fala alemão e depende do setor estrangeiro, pra renovar o visto e tudo mais, você sabe que muitas vezes esse setor, por causa da demanda, eles demoram meses pra responder em alguns casos. Só que você, às vezes, tá ali no limite de tempo e precisa ir lá pessoalmente pra falar ó, minha situação aqui é urgente, eu preciso resolver isso aqui o quanto antes. Então, imagine que você chega lá e tem que falar com o porteiro o seguinte, eu entrei em contato com a imigração, porque você entrou em contato por e-mail, mas ainda não obtive a resposta. Você precisa falar isso pro porteiro, pra que o porteiro libere uma senha pra você, deixe você entrar, enfim. Só que muita gente fala errado o nome do setor. Porque o nome do setor é um pouquinho desafiador. Então, a pessoa quer falar setor de imigração, departamento de estrangeiro, mas a palavra é um pouquinho grande e pode ser um pouquinho desafiadora. Então, pega comigo essa palavra-chave aqui, ó. Ausländer, repete comigo em voz alta, Ausländerbehörde, Ausländerbehörde. Então, esse é o nome do setor. É o órgão do governo, enfim, responsável ali pela emissão de vistos, pela renovação e tudo mais, beleza? Então, pra você falar assim em alemão, entrei em contato com a imigração, mas ainda não obtive a resposta. Você pode falar o seguinte. Ich habe die Ausländerbehörde kontaktiert, aber noch keine Antwort erhalten. Ou você pode usar o verbo também bekommen no final, que vai dar no mesmo. Se preparando da maneira correta, você consegue aprender o alemão do dia a dia, resolver seus problemas ali do dia a dia de uma maneira mais simples e eficiente. Beleza? Vamos lá pra próxima? Essa aqui é interessante. Ó. Was muss ich tun? Então, supondo que você... Ó que situação interessante. Supondo que você tá morando num país que fala alemão, e você é casado ou casada, só que o seu parceiro ou parceira tá lá no seu país de origem, que pode ser o Brasil, por exemplo. E aí, você quer trazer essa pessoa pra Alemanha, só que pra trazer essa pessoa pra Alemanha ou pro país que fala alemão, você precisa preencher alguns requisitos, né? Assim, ah, vem e tá resolvido. Porque você quer que a pessoa fique aqui, não só ali por aquele tempo de turista, que turistas podem ficar, você quer que essa pessoa fique mais tempo, obviamente, quer que more aqui com você. Então, você pode chegar no setor estrangeiro e falar algo do tipo assim, ó. Was muss ich tun? Um meinen? Vou colocar aqui como se você tivesse... querendo trazer seu marido, tá? Was muss ich tun? Um meinen? Eman? Nah? Vou colocar aqui o exemplo de Alemanha, mas poderia ser um outro país que fala alemão. Na Deutschland zu bringen. E aí, qual é o sentido dessa pergunta? Já dei o contexto pra vocês, ficou mais fácil, né? Deixa eu fixar aqui. Qual o sentido de... Was muss ich tun, um meinen, Eman nach Deutschland zu bringen? Qual o sentido? Was muss ich tun, um meinen, Eman nach Deutschland zu bringen? Was muss ich tun, um meinen Eman nach Deutschland zu bringen? Frase muito importante no setor estrangeiro, se você tem um cônjuge lá no Brasil, por exemplo, e você deseja trazer para o país que fala alemão, para o país que você mora. Mas, independente disso, nessa pergunta que eu fixei na tela aí, tem várias palavras que você precisa saber. Na verdade, todas elas são palavras muito importantes e aparecem em vários outros contextos. Então, você precisa saber isso aí. Was muss ich tun, um. Beleza, vamos lá então. Ó, preste atenção aqui. Se você é casado ou casada, e você mora num país que fala alemão e quer trazer o cônjuge para o país que você mora. E aí, você imagina só que você está lá na imigração e deseja falar o seguinte. O que é que eu preciso fazer para trazer meu marido ou minha esposa para a Alemanha, por exemplo? No método ADD, você aprende a focar sua atenção, a observar estruturas que se repetem em vários outros contextos. Eu vou pegar um exemplo dessa frase que eu falei em português, mas eu vou trazer uma estrutura aqui. Vou falar em português e depois traduzir para alemão. Em português, ó. O que eu tenho que fazer para? Ou o que eu devo fazer para? Olha, essa estrutura você pode usar em vários outros contextos e fazendo isso, você consegue acelerar seu aprendizado de alemão. Olha só. Você pode traduzir como o que eu preciso fazer para. Então, você já pode memorizar essa estrutura porque ela é importante e aparece em vários outros contextos. O que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer para trazer o meu marido para a Alemanha, por exemplo? O que eu tenho que fazer para trazer o meu marido para a Alemanha? Se preparando da maneira correta, você consegue cada vez mais resolver os principais problemas do dia a dia de uma maneira simples e eficiente. Beleza? Próxima pergunta. Aqui eu vou entrar numa pergunta que uma pessoa fez alguns minutos atrás. Não sei se ela está aqui ainda, mas vamos lá. Wie lange dauert es? Também é uma estrutura que você pode memorizar. Wie lange dauert es bis der Aufenthaltstitel ausgestellt wird? Qual o sentido dessa pergunta? E agora a gente vai conversar um pouquinho. Vou falar com vocês a diferença entre Aufenthaltstitel e Ausweis. Ausweis, a menina perguntou agora há pouco. Ausweis é a identidade em si. Aquela identidade, como você tem a sua identidade no Brasil, que você coloca na sua carteira e tudo mais ali. É o aspecto físico. É o documento físico. Aufenthaltstitel, você pode traduzir como permissão de residência, título de residência. Então, é algo que pode ser um papel físico ali. Então, muitas vezes você recebe primeiro um papel dizendo que você pode morar naquele país e tem um tempo ali. O visto vem assim tal data, normalmente tem uma data ali para esse documento. E só depois você vai receber sua identidade, porque ela tem que ficar pronta ainda. Entende? Então, Aufenthaltstitel seria essa autorização de residência e você recebe isso antes do que o Ausweis, que seria a identidade que vai ficar pronta ainda. Pegaram a diferença entre uma coisa e outra? Não sei se a menina está aí ainda que perguntou, mas a diferença é essa. Em relação a essa pergunta aí, Wie lange dauert es bis der Aufenthaltstitel ausgestellt wird? Qual é o sentido dessa pergunta? Gente, sem medo de errar, beleza? Só colocar aqui a resposta, sem medo de errar. Que aí eu vou corrigindo, vou trocando ideia com vocês. Quanto tempo dura até emitir minha identidade? Lembra que identidade eu falei agora há pouco, né? A identidade em si é a palavra Ausweis. É a identidade. Essa palavra aí, você pode traduzir como permissão de residência. O título de residência. Mas uma tradução boa é permissão de residência. Que é esse documento ali que você recebe lá no setor estrangeiro na hora mesmo. Documentação está em dia, não sei o que. Olhou ali, está tudo certinho. A pessoa emite isso e te dá um papel. Mas eu gostei da sua contribuição aí. Quanto tempo dura até a permissão de residência ser emitida? Você pode traduzir assim. A câmera muda o foco toda hora. Acerta, entendi, obrigado. Por nada. Beleza, que bom que você entendeu. Maravilha. Então, preste atenção aqui, gente. Supondo que você mora num país que fala alemão, você vai no setor de imigração e beleza. Apresentou a documentação lá pra você realmente ter seu visto emitido. Deu tudo certinho e tudo mais. A pessoa, beleza, está tudo certinho aqui. Toma aqui o papel. E te dá ali um papel mostrando que deu tudo certo e seu visto vai vencer agora num momento futuro lá. Só que você quer saber o seguinte. Não, vou reformular aqui. você quer saber o seguinte. Na verdade, pode ter dado algum problema, por exemplo. Vou reformular aqui. Se você mora num país que fala alemão, está lá no setor de estrangeiro e aí você chega lá, deu algum problema na documentação. Na verdade, teve algum problema na documentação e a pessoa fala assim, então, deu um problema na documentação aqui, eu preciso que você traga um outro documento e tudo mais. Aí você leva esse outro documento e a pessoa não te dá na hora uma resposta que eles precisam analisar. E aí você pode fazer essa pergunta aí. Wie lange dauert es bis der Aufenthaltsstitel ausgestert wird? Beleza? Então, nesse contexto que você pode usar. Próxima. Nessa próxima vai ter uma palavra-chave também e eu preciso trazer uma diferença para vocês, eu preciso explicar a diferença entre Aufenthaltsstitel e Niederlassungserlaubnis. Tem uma diferença aí. crucial. Vamos lá. Todas essas palavras aqui são muito importantes nesse contexto de visto, renovação de visto, trazer família para cá, tudo mais. Já vão pensando no sentido aí. aqui, ó. Wie kann ich eine Niederlassungserlaubnis? Niederlassungserlaubnis? O corretor está tentando tirar aqui, deixa eu ver. Niederlassungserlaubnis. Beleza, ficou certinho. Beantragen. Qual é o sentido dessa pergunta? Wie kann ich eine Niederlassungserlaubnis beantragen? Qual é a diferença entre Aufenthaltserlaubnis para essa palavra aí, ó? Niederlassungserlaubnis. Qual é a diferença? Quem sabe? Então tem Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis. Qual é a diferença? E é muito importante que você saiba dessa diferença. Beleza, como posso solicitar alguma coisa? Então, vou falar para vocês o significado aí de Niederlassungserlaubnis, que é uma palavra-chave nessa pergunta aí. É uma autorização de residência permanente. Então, essa autorização de residência permanente, ela é melhor, obviamente, do que uma autorização de residência com prazo determinado em que você não pode trabalhar. Você pode trabalhar é só com mini-job, coisa assim, que pode ganhar até um teto ali por mês que é relativamente baixo para você pagar um aluguel sozinho ou sozinha e tudo mais. Não dá para você sustentar uma família e tudo mais. Então, Aufenthaltserlaubnis é autorização de residência. Você, no status de estudante, por exemplo, você teria, então, uma autorização de residência por prazo determinado. Beleza? Agora, se você tem isso que está na tela aí, que é Nida Lassens é Laupnis, é o que você, inclusive, pode desejar, está desejando, é uma autorização de residência permanente, ou seja, ter um prazo indeterminado e te dar direito a trabalhar, por exemplo, entre outras coisas. Beleza? Então, se você quer continuar num país que fala alemão, eu não sei se na Suíça ou na Áustria realmente essa mesma nomenclatura, mas na Alemanha sim. Então, o que você vai querer buscar, caso você queira continuar aqui, se você não tem isso ainda, é essa autorização de residência permanente. Essa palavrinha que está na tela aí, Nida Lassens é Laupnis. Beleza? Então, vamos lá, preste atenção aqui, você que mora num país que fala alemão, é muito importante que você saiba a diferença entre as palavras, ó, Aufenthalts é Laupnis e Nida Lassens é Laupnis. Por quê? Porque essa diferença é crucial para você, primeiro, saber o visto que você tem, saber os seus direitos, e se você tem um visto que é mais limitador, e em busca daquele que vai te dar mais possibilidades. Por exemplo, se você tem uma autorização de residência com prazo determinado e você não pode trabalhar, você tem isso aí, Aufenthalts é Laupnis. Só que você está aqui estudando e etc., e crescendo e consegue um emprego e você vai em busca de um outro tipo de autorização, né, porque você quer realmente continuar morando aqui e você quer trabalhar e você quer ter uma autorização por prazo indeterminado, para que você continue morando aqui indeterminadamente. E aí você vai em busca de uma autorização chamada Nida Lassens é Laupnis. São palavras-chave para você resolver problemas no setor estrangeiro. E no método ADD, a gente foca nessas palavras-chave para que você, ao resolver um problema num setor específico, você esteja preparado ou preparada para resolver aquela situação de uma maneira muito mais simples e eficientes. Fechou? Então, essa pergunta aí, wie kann ich eine Niederlassungserlaubnis beantragen? É tipo assim, você chega lá no setor estrangeiro, você tendo esse visto mais limitador, com prazo determinado, não pode trabalhar, não pode isso, não pode aquilo, você chega lá no setor estrangeiro e usa essa pergunta que está na tela aí. Guten Tag, wie kann ich eine Niederlassungserlaubnis beantragen? Como é que eu posso solicitar uma autorização de residência permanente? É muito importante que você saiba disso aí. Próxima. Essa aqui, a gente está subindo o nível agora, a gente vai para um nível melhor ainda, que é você requerer a sua... Não vou falar, não vou dar a resposta não, porque eu quero que vocês falem para mim qual o sentido dessa frase aqui, ó. Ich würde gerne die Staats Staats Angehörigkeit Hum, ficou certinho agora, Ele fica querendo corrigir errado. Ich würde gerne die Staatsangehörigkeit beantragen. Ponto, porque não é uma pergunta, eu vou ser só solicitando. Deixa eu fixar aqui, porque eu quero saber de vocês o que é que significa isso aí. Já vou falar que isso é uma maravilha, isso aí é uma maravilha. A palavra-chave que está aí é Staatsangehörigkeit. Fala devagarinho, Staats, então você fala até o segundo S, Staatsangehörigkeit. Qual o significado? Significado de Ich würde gerne die Staatsangehörigkeit beantragen. Está desafiador para vocês saber essa palavra aí? chuta, dá um chutão aí. Dá um chutão. Chutem, qual o sentido? Ich würde gerne die Staatsangehörigkeit beantragen. A Marta colocou, eu gostaria de requerer minha cidadania. Muito bom, muito bom. Alisson, você faz curso de alemão na Alemanha? Alisson, eu fiz, mas eu dou aula de alemão, não faço mais curso de alemão, mas eu fiz há muitos anos atrás. Jefferson. Beleza, muito bom. Então vamos lá, gente, olha só, olha que interessante, presta atenção aqui. A Alemanha está precisando de gente qualificada para trabalhar aqui, está precisando de muita gente mesmo para trabalhar aqui. E aí já rolou a aprovação de uma lei que vai facilitar o acesso de trabalhadores qualificados para realmente fortalecer aqui o mercado de trabalho. Se você já mora na Alemanha, eu tenho uma boa notícia para você, inclusive também, porque vai ficar mais fácil de você conseguir o passaporte, de você conseguir a cidadania. E por falar nisso, olha se você não já preenche os requisitos, se você já mora aqui há alguns anos, essa alteração da lei vai facilitar bastante, vai reduzir a quantidade de tempo para você requerer a cidadania e tudo mais. e é muito importante você saber a palavra-chave cidadania, requerer cidadania, duas palavras muito importantes para você saber em alemão. No método ADD a gente foca nisso que é crucial para acelerar seu aprendizado e para resolver problemas do seu dia a dia. Se for o seu interesse, olha só, cidadania, Staatsangehörigkeit. Solicitar, beantragen. Então, e para falar a frase assim, Raville, eu gostaria de solicitar a cidadania. Anota aí porque é muito importante. Ich würde gerne die Staatsangehörigkeit beantragen. Se você se preparar da maneira correta, você consegue resolver seus problemas do dia a dia com muito mais simplicidade, com muito mais eficiência em alemão. Ah, Alisson, me manda um recado, uma mensagem privada que a gente conversa sobre isso, beleza? Próxima frase, próxima frase. Vamos lá? Vamos lá para a próxima frase. Ich brauche für meinen aufenthalte in Deutschland eine Essa é bem interessante, oh. Verpflichtungserklärung. Verpflichtungserklärung. Ponto. Deixa eu ver se ficou certinho. Ich brauche Ich brauche für meinen aufenthalte in Deutschland eine Verpflichtungserklärung. Ich will fixar. Qual é o sentido dessa frase que eu acabei de fixar? Se vocês não conseguirem ler a frase toda, acho que tem aí para você clicar em mais para ler a frase toda, né? Ich brauche für meinen aufenthalte aufenthalte in Deutschland eine Verpflichtungserklärung. Eu preciso, para o meu visto na Alemanha, de um e aí, muito bom, a palavra-chave é a última, né? Verpflichtungserklärung. O que é que seria? O que é que seria Verpflichtungserklärung? É um documento importante, é um documento muito importante. Serve para você que é brasileiro ou brasileira, está no Brasil, venha para a Alemanha que é turismo e ficar alguns meses, pode ser que você precise disso aí se você não tiver o dinheiro para ficar esse tempo aqui. Precise desse documento aí que está por último na frase. Se você quer inclusive morar na Alemanha como estudante e não consegue arcar com suas despesas ali, você pode conseguir um patrocinador, uma patrocinadora, alguém que vai te ajudar financeiramente e você vai precisar desse documento aí, Febpflichtungserklärung. Esse é um documento. A gente pode traduzir isso aí, gente, como termo de responsabilidade. Cadê? Então, aí não seria, na verdade, essa palavra, essa última palavra, não seria o anfitrião em si ou a pessoa que é responsável financeiramente. Essa palavra é o documento, justamente é o termo de responsabilidade. É o documento que você está buscando, entende? É importante isso. É diferenciar isso. Beleza? Então, vamos lá, preste atenção aqui. Se você mora no país que fala alemão ou pretende vir para um país que fala alemão e você não tem como se manter no momento, seja porque você é estudante, seja porque você tem dinheiro ali para ficar só duas semanas e precisa de um patrocinador ou patrocinadora para ficar mais tempo e aprender um pouco de alemão para depois conseguir um emprego, você pode tentar buscar esse patrocinador ou patrocinadora, alguém que vai te ajudar e o documento que você precisa você precisa de um documento específico. Então, você precisa ir com essa pessoa lá no setor estrangeiro, essa pessoa vai mostrar que tem possibilidade financeira de te ajudar e o setor estrangeiro vai analisar ali o contra-cheque da pessoa, os estratos bancários e tudo mais e depois vai emitir um documento e esse documento realmente é o que você precisa para um dos documentos que você precisa para morar aqui mesmo sem dinheiro e como é o nome desse documento muito importante? Preste atenção Fepflichtungs Eklärung Fepflichtungs Eklärung Então, supondo que você está conversando ali com a pessoa que vai te ajudar só que ela não sabe ainda que você está precisando dessa ajuda em relação ao documento você pode falar o seguinte eu preciso de um termo de responsabilidade para a minha permanência na Alemanha e você precisa falar isso em alemão com essa pessoa então a palavra-chave é Fepflichtungs Eklärung que é esse documento esse termo de responsabilidade e a outra palavra-chave nessa frase é precisar porque o que é que você precisa dessa coisa então o verbo precisar é Brauchen Brauchen então a frase completa anota aí que é muito importante Ich brauche für meinen Aufenthalt em Deutschland se você mora se você mora no país que fala alemão você sabe muito bem do que é que eu estou falando já que a gente passa aqui por várias situações do nosso cotidiano e a gente precisa às vezes falar uma coisa em alemão e não consegue e tudo mais e eu estou aqui para ajudar nesse aspecto beleza? vamos colocar a nossa gotinha aqui para a nossa dedicação então quem aprendeu alguma coisinha aí é todo dia uma gotinha essa gotinha representa a sua dedicação no idioma alemão uma gotinha por dia e esse balde em algum momento vai transbordar e você vai conseguir se comunicar em alemão de uma maneira muito mais independente resolver suas coisas com mais tranquilidade beleza? então coloca uma gotinha aí quem está se dedicando quem aprendeu alguma coisa aqui na live porque representa a sua dedicação diária mesmo que seja um pouquinho é todo dia um pouquinho todo dia um pouquinho quem pode fazer um poucão estudar mais maravilha quem não pode todo dia um pouquinho é melhor todo dia um pouquinho do que um dia várias e várias horas beleza? então eu uso bastante essa gotinha para a gente lembrar disso ter isso em mente uma gotinha por dia gente então usando essas técnicas estratégicas que eu passei para vocês ao longo da live vocês vão chegar mais rápido no objetivo de ser independente no idioma Javier do céu mas eu perdi a live eu só vi essa coisa final aí eu perdi várias outras frases anteriores relacionadas a visto a renovação a trazer minha família para a Alemanha não tem problema essa live vai ficar salva aqui no Instagram vou postar nas minhas outras redes sociais também para quem gosta de ver em outras redes sociais pode procurar e aí você vai conseguir assistir a live toda beleza? imagine você falando alemão de uma maneira muito mais tranquila dentro de alguns meses se você se dedicar da maneira correta beleza? a mata falou não sei onde tem gota é onde você coloca os onde você usa os emojis as carinhas assim aí procurando vai ter lá uma gotinha só procurar devagarinho depois beleza? beijão para vocês gente e até segunda-feira às 19h15 horário da Alemanha e horário do Brasil 14h15 beijão para vocês